Oi gente, tô de volta! Bom, gostaria de falar com vocês, continuando o nosso assunto sobre psicologia e mediunidade. Vamos exercitar nossa mediunidade? Como assim exercitar a mediunidade? Do que se trata? Como faria isso? Como seria possível? Bom, no livrinho que a gente tá lendo tem esses exercícios. São pequenos exercícios práticos, então vamos aprender. Bom, exercitar a mediunidade é uma atividade que requer estudo em face da complexidade do assunto e dos inconvenientes que podem ocorrer. Ocupar-se com o fenômeno espiritual não é como lidar com o material, visto que o primeiro, ao contrário do segundo, ultrapassa os limites da mente consciente, penetrando o inconsciente de quem o exercita. Os exercícios, aqui descritos, que é no livro, não visam preparar a pessoa para o trabalho mediúnico nos moldes comuns de um centro espírita. Mas apenas contribuir para a flexibilização psíquica de quem pretende lidar com os espíritos. A espera em oração, numa reunião mediúnica, visando uma comunicação espiritual, não se constitui propriamente num exercício para o desenvolvimento da mediunidade, mas tão somente um estado pré-disponível à ocorrência de um contato mediúnico. Da mesma forma, a confiança, a segurança, a paciência, a tranquilidade e a paz interior são condições desejáveis à mente de quem pretenda uma comunicação de ordem elevada. É sempre aconselhável que o exercício da mediunidade se faça acompanhar não só dessas condições psicológicas, como também de estudo adequado das questões pertinentes ao assunto. Além dessa espera do estudo e das condições íntimas apontadas, é necessário que se exercite a faculdade de forma direta e consciente. Por esse motivo, neste livro, o autor elaborou alguns exercícios preparatórios ao desenvolvimento da faculdade mediúnica em si, os quais não excluem o estudo, a oração, bem como outros requisitos recomendados por Allan Kardec para o trato com os espíritos. Os exercícios que o autor relaciona não são suficientes a quem queira trabalhar mediunicamente, pois são apenas a preparação psicológica para o início do desenvolvimento da faculdade. Aqueles que alcançarem êxitos nesses exercícios, o autor aconselha a que procurem uma instituição espírita, se dediquem ao estudo e recebam orientação de pessoas mais experientes com a mediunidade. Evite fazer esses exercícios indiscriminadamente. Escolha um deles por um período de tempo, só iniciando outro tipo após avaliar resultados anteriores. Daqui a pouco eu volto. Eu vou fazer isso. Obrigado.